Os mais de 3 mil alunos da Rede Municipal de Educação que estão sem transporte para ir às escolas do município de Porto Velho receberam ajuda de Brasília. Representantes da Comissão de Educação da Câmara Federal discutiram na Assembleia Legislativa do Estado quais meios e ações concretas que serão implantadas nos próximos dias para solucionar a situação caótica da educação aqui no município. Foi deliberado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados a fim de colaborar, subsidiar com os trabalhos encaminhar relatório não somente para a Câmara Federal, mas para o Governo Federal, para o Poder Executivo que de repente possa elaborar medidas que atendam aos estados e aos municípios. Mesmo que no decorrer desses últimos anos, porque não décadas, tivemos dificuldades com o transporte aqui na nossa capital nunca ocorreu o que nós vivemos na atualidade. 2 mil, 3 mil alunos fora de sala de aula, alguns desde 2017. Você não apenas interrompe um ciclo pedagógico, como você coloca em xeque a formação do caráter, a integração com outras crianças e a perspectiva de um futuro melhor. No diapasão em que nós debatemos que educação não é gasto e sim é sempre investimento e que criança não é mais o futuro, é o presente e que nós precisamos qualificar, capacitar as pessoas para estarem prontas para o mercado voraz, mercado de trabalho. A audiência pública que acontece aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia tem um objetivo fundamental, resolver, ou melhor, tentar resolver o problema caótico na educação municipal. Afinal de contas, desde 2018, são mais de 3 mil alunos que estão fora da sala de aula. Muitos sequer cumpriram o ano letivo de 2017. O secretário titular da SEDUC e recém-nomeado interventor do Serviço de Transporte Escolar, Suami Lacerda, afirmou que até a próxima terça-feira, dia 1º, 74 ônibus que estão parados sem óleo diesel estarão rodando em pleno funcionamento. O indicador é que até terça-feira nós tínhamos abastecido os 74 ônibus. Temos mais 11 ônibus que a presidente da comissão, Dr. Abnael, já levantou a possibilidade de corrigir. Aí dependemos de que o alvará judicial baixe os 913 mil que a justiça, que a prefeitura entendeu como pagamento que ainda deve para essa empresa pelo mês de agosto. Nesse momento nós consertaremos outros ônibus. Pago a folha, ainda vai sobrar um pouquinho. E aí nós vamos consertar outros ônibus e ver o que dá para fazer.